Dozan Dragon Ntl realiza o exame de mudança cinto para a rua e a tina de rua. Total membro que participa do exame de mudança cinto-ne, a motocatos e da resen. Composto do Dozan Dragon Ntl, leão unital no Dozan SMP-empat fatumeta. O fundador Dragon Ntl, Guilhermino, agradece bem-não para o nosso tempo, para o nosso tempo, para o nosso treino Taekwondo do Dozan Ntl. e ainda não vai ser a referência, tudo o que você vai ter. Agora tenho número de comentários. Quando eu falo ali em início, eu sempre me contei, quando eu falo ali em dia. Mesmo criança, eu estava a cruz, eu estava com o seu filho, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá.